Irado! Galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Eu juro Galera, boa noite Estamos tão longe, tão perto, tão bem E os anjos nos dizem amém Fiquei trabalhando até tarde Mas não vou dormir sem dizer que eu juro Te juro, amor eterno Eu juro Te juro, amor eterno Semana que vem Vai ficar tudo bem Já tá combinado Nós dois, mais ninguém Teu fogo, violão Um incenso, um carinho E um gole de vinho Pra ir mais além E eu juro Vamos dançar na pista, bora Te juro, amor eterno E eu juro Te juro, amor eterno Sem você aqui Paraíso sem cor Sem você aqui Primavera 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 Sem flor Esse som parece que eu tô vendo A paisagem da janela Teu olhar me diz tanta coisa Tanta coisa louca Que quando chegar perto Amando, deixa eu mentir Teu olhar é pouco pra mim É um ponto sem fim Teu olhar Numa boa É um tudo Dentro de mim Somos nós Armantir, banda e música Banda gaúcha Porto Alegreza No coração de toda a galera Manda limpa Vamos juntos Ei Sem você aqui Paraíso sem cor Sem você aqui Primavera Sem flor E eu juro Te juro Te juro amor eterno Pra sempre E eu juro Te juro amor eterno E eu sinto A falta do teu senso A falta do teu senso A falta do teu senso Obrigado.